Mês de oportunidades, NR Iluminação, escuta só o que a NR separou pra você neste mês. Diz aí, Rosane. Luciane, nós estamos a 15 de janeiro, a 15 de fevereiro, com promoção, com descontos especiais, variados em diversos produtos. De quanto a quanto? De 10 a 50% de desconto. 10 a 50% de desconto em várias peças na NR Iluminação. Agora, vamos conhecer uma peça especial, carro-chefe da loja. Qual é, Rosane? Isso. Esses são os nossos plafons de embutido de LED. Olha que fininho que ele é. Chamados painéis de LED. É uma peça que já vem completa, com iluminação e a fonte luminosa. Você vai colocar no seu teto e deixar a sua casa linda e bem iluminada. Fora que ele é versátil, né, Rosane? Muito versátil. E nós estamos com uma promoção nele de 30% de desconto. Então não perde tempo e vem buscar o seu aqui na NR Iluminação, que fica onde? Rua General Glicério, 4706. E o telefone da loja? 17-3233-6458. Venha, oportunidade incrível.